Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre a ideia de pressão parcial de uma mistura gasosa de gases ideais. Para começar a pensar sobre isso, vamos imaginar algum tipo de recipiente que não possui apenas um tipo de gás, ou seja, temos mais de um gás neste recipiente. Vamos dizer que temos um gás que eu vou representar aqui com uma cor branca. Obviamente, eu não estou desenhando em escala. Estou apenas desenhando a representação das moléculas deste gás. Neste recipiente, também vamos ter um gás que eu vou representar nesta cor amarela. E também temos um outro gás aqui que eu vou representar nesta cor azul. Um detalhe interessante é que podemos determinar a pressão exercida pela mistura destes gases sobre as superfícies do recipiente. Neste caso, esta pressão será igual à soma das pressões contribuídas de cada um destes gases, ou da pressão que cada gás exerce sobre as paredes do recipiente, caso cada um deles estivesse sozinho no interior dele. Então, isto aqui vai ser igual à pressão parcial devido ao gás 1, mais a pressão parcial devido ao gás 2, mais a pressão parcial devido ao gás 3. Partindo da lei dos gases ideais que vimos em outras aulas, isso aqui faz sentido matematicamente falando. Não se esqueça que a lei dos gases ideais diz para a gente que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura. Vamos resolver para a pressão aqui. Para fazer isso, a gente precisa dividir os dois lados pelo volume. Assim, a gente chega à conclusão que a pressão é igual a n vezes r vezes t sobre v. Sabendo disso, podemos expressar os dois lados aqui da equação que encontramos antes através da expressão que encontramos agora. Ao fazer isso, temos que a nossa pressão total vai ser igual ao nosso número de mols vezes a constante dos gases ideais, vezes a nossa temperatura em Kelvin, dividido pelo volume do nosso recipiente. E isso aqui vai ser igual à pressão do gás 1, que é a mesma coisa que o número de mols do gás 1 vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. A temperatura vai ser a mesma aqui para todos os gases, ok? Estou assumindo que todos estão no mesmo ambiente. Aí, isso dividido pelo volume. Devido a isso, o volume também será o mesmo para todos os gases. Agora, a gente vai fazer o mesmo com a pressão 2 e a pressão 3. Ou seja, a gente vai somar isso aqui com o número de mols do gás 2 vezes a constante dos gases ideais, que não muda, afinal é uma constante, vezes a temperatura, que é a mesma novamente, e isso dividido pelo volume. Por último, somamos aqui com o número de mols do gás 3 vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura dividida pelo volume. Aqui nós temos apenas 3 gases, mas se a gente tivesse mais, a gente continuaria fazendo isso, somando essa expressão para todos os gases que estão nesse recipiente. Agora, quando você olha para essa expressão, você pode ver que do lado direito podemos fatorar o r vezes t sobre v. Ao fazer isso, teremos aqui n₁ mais n₂ mais n₃. Deixe-me colocar isso aqui entre parênteses. e isso vezes r vezes t sobre v. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que o nosso número total de mols. Afinal, o número de mols do gás 1 mais o número de mols do gás 2 mais o número de mols do gás 3 é igual ao número total de mols de gás que temos no recipiente. Portanto, isso faz sentido tanto matematicamente quanto logicamente. E podemos usar essas ideias matemáticas para responder a outras questões e para chegar a outras formas de pensar sobre isso. Por exemplo, vamos dizer que a gente saiba que a pressão total em nosso recipiente, devido a todos os gases, é igual a 4 atmosferas. Vamos dizer que também sabemos que o número total de mols no recipiente seja igual a 8 mols, e que o número de mols do gás 3 é igual a 2 mols. Podemos usar essa informação para descobrir qual será a pressão parcial do gás 3. Então, sabendo disso, que tal você pausar o vídeo e tentar pensar sobre isso? E aí, pensou? Bem, uma maneira de pensar sobre isso é que a pressão parcial do gás 3 sobre a pressão total será igual a... Se a gente olhar para essa peça bem aqui, teremos que isso é igual ao número de mols do gás 3 vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura, e tudo isso dividido pelo volume. Aí, depois, tudo isso aqui dividido pela pressão total. Bem, a pressão total é essa expressão aqui, ou seja, o número total de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a mesma temperatura, porque eles estão todos no mesmo ambiente, dividido pelo mesmo volume. Eles estão no mesmo recipiente. Repare que o RT sobre V está tanto no numerador quanto no denominador. Devido a isso, eles vão se cancelar. Sendo assim, a pressão parcial do gás 3 sobre a pressão total é igual ao número de mols do gás 3 dividido pelo número total de mols. Um detalhe interessante é que essa quantidade aqui é conhecida como fração molar. Esse conceito de fração molar é muito útil, e como você pode ver, isso pode nos ajudar a descobrir qual será a pressão parcial. Portanto, para esse exemplo, se a gente apenas substituir os valores, vamos chegar ao resultado. Sabemos que a pressão total é igual a 4. Sabemos que o número total de mols é 8. Sabemos também que o número de mols do gás 3 é 2. Então, podemos resolver isso. A pressão parcial do gás 3 sobre 4 é igual a 2 sobre 8, que é igual a 1 quarto. Basta agora combinar isso aqui ou multiplicar ambos os lados por 4. Assim, chegamos à conclusão que a pressão parcial do gás 3 é igual a 1. Como a gente estava trabalhando com as unidades de atmosfera para a pressão total, essa pressão aqui será 1 atmosfera também. E pronto, terminamos. Eu espero que você tenha compreendido aqui essas ideias, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Música Obrigado.